Respondendo a pergunta do Lucas Silva Quais são os principais aplicativos pré-instalados nessa TV? É possível instalar outros aplicativos além do que já tem disponível? Ele está falando sobre o Smart Hub e os aplicativos da linha Cristal da Samsung, a linha 4K Primeira coisa pessoal, tem um link de todos os tamanhos dessa Smart TV aí na descrição com os melhores preços do Brasil Recomendo muito que vocês acessem para vocês poderem conferir Eu já fiz essa pesquisa aí para vocês, deixei os links na descrição Essa é simplesmente uma das melhores Smart TVs que você pode comprar hoje no Brasil pelo nível da qualidade e pelo custo-benefício, ainda mais 4K A Samsung hoje é a marca que mais vende Smart TV no mundo inteiro Ela é dona também na parte de áudio, de JBL, AKG e Harman Kardon Então assim, a Smart TV é sensacional Agora sobre os aplicativos que já vem pré-instalado Já vem YouTube, já vem navegador para você poder acessar Tem Spotify, Netflix, mas você pode baixar os aplicativos que você quiser A biblioteca da Samsung é gigante Então dá para você baixar CNN, HBO, aplicativos de esportes no geral Dá para baixar muita coisa O bacana das novas Smart TVs, dessa linha Cristal 4K Que já tem um processador mais atualizado, um processador novo Por isso que eu falo para vocês, acesse o link na descrição Porque são as melhores Smart TVs, os últimos lançamentos da Samsung Então se você quer comprar uma Smart TV totalmente atualizada Acesse os links na descrição que eu vou deixar a lista completa com todos os tamanhos Aí você vê o tamanho que cabe no seu bolso e que faz sentido para você Se você vai comprar para sua casa ou é apartamento Tudo depende do tamanho da TV com o cômodo que você vai colocar ela Isso é muito importante Então acesse os links na descrição para vocês poderem conferir Mas em relação a baixar aplicativo, fica à vontade Você vai conseguir baixar todos os aplicativos que nós temos disponível na loja da Samsung Então YouTube, Spotify, Netflix, Apple TV, Alexa também Você consegue, o controle tem comando de voz no controle Então é uma Smart TV, é um computador na verdade, não é pessoal? Hoje em dia a Smart TV não é só uma televisão com processadorzinho lento e tudo mais Não, hoje em dia a TV é um verdadeiro computador Tanto que os novos modelos da Samsung A Samsung fechou a parceria com a Microsoft E você tem um Xbox Cloud Game Onde você consegue jogar pela própria TV Com o seu controle do Xbox X ou S Que é o último Xbox que foi lançado Então a Samsung tem essa parceria com a Microsoft Para fornecer o Game Pass Então você consegue jogar Fly Simulator, Forza Horizon, Minecraft Vários outros jogos Então Assassin's Creed Então você tem uma gama de jogos de última geração Que só roda nos Xbox Que você joga direto na TV Porque o processador dela é muito forte Então quando a gente fala sobre essa questão Ah, quais são os aplicativos que dá para baixar nessa TV É infinito Tem a loja da Samsung, é gigante Você baixa o que você quiser Todos os aplicativos E o mais legal também Porque o sistema da Samsung é tão fluido Que os aplicativos recebem atualização direto Então assim, a TV fica muito boa Hoje em dia para quem valoriza a tecnologia Quer ter tecnologia de ponta Quer a assinatura de uma marca realmente conceituada A mesma Smart TV que a Samsung está vendendo no Brasil É o mesmo modelo que ela está vendendo nos Estados Unidos Então a marca está globalizada Isso traz mais qualidade para quem está comprando E não é à toa que a Samsung está sendo a número 1 de venda de Smart TV Hoje no mundo inteiro É a marca que mais vende Porque a qualidade de tela é sensacional A Samsung fornece tela para a Apple Para os iPhones, para vocês terem noção Então a ciência de cor, a nitidez, o contraste Das telas da Samsung é simplesmente incrível E falando da parte de áudio também é sensacional Fora que ela tem a Smart Things Então se você tiver uma geladeira inteligente da Samsung Você consegue controlar pela própria TV Se você tiver uma coifa Você consegue controlar pela própria TV Se você tiver um celular Android Um S24, S23 Um celular da Samsung Você consegue rapidamente passar coisa do seu smartphone para a TV Então dá para você fazer várias coisas Com as novas Smart TVs da Samsung Além de baixar os aplicativos Que foi a pergunta central Então pode pegar sem medo Isso não é um problema As Smart TVs da Samsung estão muito boas Eu queria pedir para o pessoal Que já tenha a nova linha de Smart TV da Samsung Colocar aqui nos comentários O que vocês estão achando É muito bacana ver a opinião de várias pessoas aqui no canal Isso ajuda bastante a galera que está chegando por aqui Coloca o nome da Smart TV que você comprou E coloca como é que está sendo a sua experiência Pode ser positiva ou negativa Coloca aqui nos comentários Que isso é sempre muito bacana Vocês ajudam demais A galera que está passando por aqui Tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta O link de todos os modelos de Smart TV estão aí na descrição Acesse, garante a sua Deixa o gostei E se inscreva no canal para mais conteúdos como esse Meu nome é Henrique Cardoso Qualquer dúvida, só vocês perguntarem Pessoal, obrigado e até a próxima Tchau, tchau